Hoje, posso celebrar o amor em sua forma mais pura e verdadeira. É o dia de reconhecer e valorizar a pessoa especial que faz meus dias mais brilhantes e meu coração mais feliz. Desde que nos encontramos, minha vida ganhou um novo significado. Cada momento ao seu lado é um presente que eu guardo com carinho. Cada sorriso seu é uma lembrança que ilumina meus dias. Quero que você saiba o quanto você significa para mim. O amor que compartilhamos é a força que me inspira a ser uma pessoa melhor, a enfrentar os desafios com coragem e a apreciar as pequenas alegrias da vida. Nosso amor é um laço forte que me dá segurança e alegria, um sentimento que preenche minha alma de felicidade. Neste dia dos namorados, quero agradecer por cada gesto de carinho, por cada palavra de apoio e por cada olhar de compreensão. Agradeço por você ser a luz na minha vida, a pessoa com quem quero compartilhar todos os meus sonhos e conquistas. Que nosso amor continue a crescer, a nos unir e a nos trazer incontáveis momentos de alegria. Que possamos sempre encontrar no outro um porto seguro, um lar onde nossos corações possam descansar e ser felizes. Com todo o meu carinho, feliz dia dos namorados.